Essa torta é muito fácil de fazer e fica deliciosa, com doce de leite e banana. E olha só que linda a nossa torta banoffee. Agora você coloca ela para gelar em umas 3, 4 horas e ela está pronta. Não precisa de forno, nem fogão, muito fácil de fazer e fica deliciosa. Eu garanto para vocês que todo mundo vai amar. E para essa receita eu vou utilizar bolacha maisena, um pacote de 400 gramas. Primeiro para fazer a base da torta vamos triturar todas as nossas bolachas. Você pode utilizar um processador, um mini processador como eu estou utilizando, que é uma mão na roda na cozinha. Coloca aí a manteiga derretida na nossa farofinha de bolacha. Então é importante que você coloque manteiga suficiente para que a gente consiga apertar essa farinhazinha e ela ficar toda juntinha. E transfere aí toda essa massa para a forma que você for utilizar e vai apertando bem a massa no fundo da forma. Você vai levantando a massa até as laterais e depois ajusta com o auxílio de uma colher. Muito fácil de fazer. Agora é só colocar o doce de leite e passar por toda a base da torta. Você pode fazer aí o doce de leite com leite condensado ou escolher um da sua preferência. Aproveita aí para se inscrever no nosso canal e dá um joia já nessa receita que está maravilhosa. Agora a gente coloca aí as bananas cortadas em rodelas. Eu começo a colocar do meio para fora e aí fica mais fácil de ir encaixando. Depois que a gente colocou todas as bananas, a gente vai bater o chantilly. É importante que ele esteja bem gelado para poder dar o ponto. Então já coloca ele no refrigerador antes de fazer a torta ou no freezer, tá? Até o momento que você for bater o chantilly. Esse é o ponto ideal do chantilly. Agora que a gente bateu é só colocar por cima da torta. Essa torta é muito fácil de fazer e fica deliciosa. Agora eu coloquei um pouquinho de cacau por cima. Utilizando uma peneira, coloquei uma colherzinha de cacau e espalhei por toda a forma. Ficou bem bonito. Você pode utilizar aí a sua criatividade, pode colocar uma canela em pó. Fica aí da sua preferência. E olha só que linda a nossa torta banoffee. E se você gostou dessa receita, curta e compartilha para mais pessoas aprenderem. Deixem sugestões e comentários do que vocês querem ver aqui. E também sigam a gente nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!